Virei a esta sistema de comunicação, a todos os sistemas, na prefeitura, ressaltar, parabenizar e agradecer. Eu irei enaltecer. E essa emenda do deputado Zagentil é exclusivamente para que, prefeito? Para a pavimentação. Para a pavimentação asfáltica. Na Galeana, esse recurso foi para a Galeana e aqui algumas ruas aqui da Angelinha, que não, no, no, aqui... Cangaleiro. Mas ele conseguiu, junto ao governo do estado, uma rua aqui no Luiz Queiroz e eu enlarguecer a MA, que liga aqui, o retorno da BR até o retorno da Veneza. Quer dizer, não dá para duplicar porque a margem é pequena, mas vai enlarguecer para reduzir. E é onde existe mais concentração de pessoas, de residências e comércios. Como eu vou até ressaltar que o senador Alberto Rocha está mandando uma emenda para Caxias, já abriu o sistema, o recurso não chegou e eu só espero que chegue, para a criação dessa nova avenida, que será a avenida, governador Luiz Rocha, que liga aqui a BR até o bairro Luiz Queiroz, na ponte, passando pelo Pampula e a ponte que a gente construiu. A avenida... Para dar trafegabilidade, para motos, pedestres, bicicletas, veículos... Já recebeu o asfalto, mas está... E aí, vamos trabalhar esse asfalto. Só uma pergunta para o prefeito, o senhor pretende asfaltar ou pretende calçar, Luiz Queiroz? Ó, muitas... as avenidas principais, a gente faz o asfalto, na principal. Que é onde passa o carro da SAMU, para dar trafegabilidade mais melhor. E as ruas paralelas, as travessas, a gente pretende calçar, porque gera a mão de obra local, deixa a cidade mais bonita e mais fria. E assim está fazendo. E assim está fazendo. As ruas que são muito íngremes, que são muito inclinadas, a gente faz por causa de paralepipto. As ruas mais niveladas, nós fazemos com calçamento.